Eu tô gravando esse vídeo como uma última tentativa de ter algum registro meu. Espero que isso possa ser achado pelas próximas gerações que tenham conseguido vencer tudo isso. Sei lá. Hoje foi registrado o primeiro fenômeno de Covid-21. Ele agora meio que é um monstro. Covid-19 evoluiu. Agora é uma criatura extremamente mortífera que até o momento não foi registrada. Todos aqueles que se aproximaram foram dilacerados. Quer saber mais? Arrasta aqui pra cima. Ninguém sabe direito o que fazer. O clima é de medo total. Hoje eu até consigo falar com os meus amigos, mas... Não parece ser a mesma coisa, sabe? Opa! E aí, gente? Ah, boa tarde! Gente, e esse Covid-21 aí? Isso é loucura. Pelo que eu tava vendo aí na internet, ele é vulnerável a crime de babiar. É mesmo, Pedrinho. O que eu tinha lido era que o único jeito de se proteger dele era com pimentinha de cheiro. Mergulhada em suco de limão, sabe? Aqueles pedreis que crescem rasteiro. Aí, depois que tira do suco de limão, joga na farinha de rosca, na farinha de trigo, depois na farinha de rosca de novo. E aí dá uma fritada em óleo bem quente, até ficar com aquela crostinha douradinha, sabe? Fica uma delícia e protege tudo. Eu realmente tenho uma coisa muito importante pra mostrar. O meu amigo Pedro, ele conseguiu gravar e permanecer vivo uma imagem do Covid-21. São imagens chocantes e eu vou exibir elas agora. Então, se você não tem estômago, é melhor parar de ver nesse momento. Imagens chocantes, né? Talvez agora, com isso em mãos, a gente consiga apressionar o Ministério da Saúde e esse presidente de merda que não faz nada, né? Não tem condição, cara. É um genocídio. Puta que pariu. Tô levando a minha porta. Deve ser o Covid-21. Eu tô fudido. Talvez esse seja... Polícia Federal, se renda imediatamente. Quê? É considerado crime hediondo, sem perdão, falar mal do presidente da república. Saia ou iremos invadir. Genocídio!